Pennyboard ou skate minicruise? Quais são as formas de fazer curvas tanto no mini long quanto no skate street? Como se faz curvas? Quais são os jeitos mais estilosos? Hoje vamos te ensinar a fazer o carving e várias outras formas bonitas e estilosas de se virar no skate. E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Cesar do canal do Cskateboard e hoje vou ensinar as 5 formas divertidas e estilosas de se fazer curvas no skate minicruise. A primeira é uma das mais fáceis de se fazer e antes de a gente explicar como é que faz, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e também de se inscrever no canal. Já temos vários vídeos sobre manovas em minicruise, manovas no skate street, como comprar o skate, nossa, muita coisa que realmente vai te ajudar, então confere lá depois. Comenta aí o que você achou do vídeo e também manda lá no whatsapp com seus amigos. Vamos lá! A primeira é o Frontside Cargo. Para fazer esse tipo de curva, você vai precisar de colocar o seu corpo um pouco para trás e assim ir trazendo o skate com ele. No começo você pode começar botando um pouquinho de corpo só e indo bem devagar, mas na maioria das ruas, a não ser que seja uma rua grande, você vai precisar de colocar o corpo com mais força, com mais vontade para cima do skate. Ou seja, você vai forçar o shape do skate para ele virar para trás. Lembrando que se o seu trunk for muito mole ou estiver muito solto ali na parte do amortecedor, pode ser que o shape esbarre na roda. No meu caso ele está bem mole, mas ele não chega a esbarrar e eu já estou ligado nisso. Então não comece a fazer a curva muito rápido não, porque se esbarrar pode travar. Aí se você fazer devagar e esbarrar, ou você não vai cair, só vai parar o skate, ou você vai cair, mas não vai ser um tombo tão feio quanto se você estivesse correndo. Mas pode ficar tranquilo, porque esse mini cruze que eu uso, por exemplo, ele é bem antigo e fui eu que amoleci o trunk dele. Eu peguei a chave 14 e amoleci do jeito que eu queria. É comum que eles venham bem duro ou médio. O skate montado normalmente nunca vem muito mole não. E notem também que ao fazer a curva, o meu corpo fica tomado, fica meio em ângulo, mas eu não caio. Isso aí tem a ver com física, tanto centrípeda, centrífuga, essas coisas assim. Então é bem fácil de fazer. Quanto à base dos pés, é só deixar em cima de onde você quiser. Normalmente eu prefiro em cima dos parafusos, porque os parafusos estão em cima do trunk. E aí eu consigo forçar mais do trunk. A segunda forma é o backside carving, ou BS carving. A partir dela já começa a ficar um pouco mais difícil. Mais difícil porque manobras de backside normalmente te jogam pra frente e aí você pode se sentir meio desconfortável. Essa manobra já é um pouco mais difícil porque, como eu disse, é de backside. E você tem que tomar cuidado pra não tomar o corpo demais. Aqui você não tem tanta aquela liberdade de jogar o corpo que nem é no backside carving. Porque aqui você pode cair ou então travar o skate com mais facilidade. Mas tirando isso é tudo igual. Lembrando que a base pode mudar um pouquinho. Aqui você pode acabar optando, né, naturalmente, por tirar mais a ponta do pé, do shape. E lá na primeira manobra, por tirar o calcanhar do shape. Os dois no caso. E nela eu também recomendo que se ponha os pés em cima dos parafusos. Os dois. A terceira manobra é o Indie Grab Front Side Carving. Ela é uma variação do Front Side Carving com Grab. Ou seja, agarrando o skate. O Grab, só pra explicar, é quando você põe a mão no shape do skate. O resto você já sabe, né, por que que é Front Side Carving. E esse Indie tem a ver com aonde você põe a mão e com qual mão você põe. Então é só gravar que se você usar a mão de trás, ali onde eu ponho a mão no skate, é o Indie. Além daquele lance do peso que eu já falei no Front Side Carving, que continua a mesma coisa. A base também continua a mesma coisa. Podendo, se você quiser, mudar para a diagonal. Ou seja, você pode entrar mais a ponta do seu pé para o skate. Talvez você se sinta mais confortável assim, mas vai variar de pessoa pra pessoa. E se você quiser aqui, você pode levantar o skate com a mão. Aí vai te ajudar um pouco a fazer curva. Mas tem um cuidado também, pra não tombar muito o corpo e cair. Tanto levantando com a mão, quanto não levantando e só fazendo o corpo pra trás mesmo. É ser bem maneiro. Normalmente quando a galera consegue andar e colocar a mão no skate, eles já começam a se achar um pouco mais profissional, que tá evoluindo. Isso é bem legal esse sentimento. Mas você fazer uma curva colocando a mão é ainda melhor, né, cara. Porque você tem equilíbrio pra estar em cima do skate andando, fazendo curva e agachado com a mão nele. Galera, só um aviso. Pra não perder mais conteúdo sobre skate, sobre skate mini cruze, né, o Penny Board e várias outras paradas dentro da área do Skate Board. Não esqueça de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo. Porque aí vai ajudar a gente a continuar crescendo como canal. A quarta manobra é o Judo Tail Grab Front Side Card ou Cannon Grab One Foot Front Side Card. Essa manobra, meu Deus, se você gravar o nome dela, você chega num outro patamado. Consegue trocar as cores do Facebook lá, do layout, sei lá. Se vocês souberem um nome mais simples e que realmente seja o nome, vocês comentem aí embaixo. Ou então um chute do nome mais simples que tem. Porque às vezes aqui no Brasil a gente simplifica algumas manobras. Tipo, tem até manobras originais, tipo Samba Flip e outras. Mas às vezes a gente simplifica o nome, tipo Kick Flip virou Flip. Essa manobra eu não vou nem comentar se é difícil ou não. Vou falar que é fácil pra vocês aprenderem rápido. Mas teve uma parada engraçada que é, eu tô muito tempo sem andar de skate pra na quarentena, assim, na rua. E também de fazer manobras principalmente. Aí quando eu fui filmar essa manobra, eu ainda tava meio frio, né, tava voltando. Mas filmei no seco mesmo, sem ter tentado antes. E já comecei a tentar aí gravar. Porque pra mim é fácil já. Só que aí eu não lembrava qual pé que eu tirava. E aí começou a me dar uma confusão na minha mente. E aí eu fiquei confuso quanto a mão também. Quanto aonde eu tinha que jogar o corpo, essas coisas assim. Mas no final eu lembrei. Nessa manobra você tira o pé de trás. Se você tirar o da frente, aí se torna aquela primeira manobra que eu falei, que é o judo tem o guard. Agora tirando o pé de trás, aí seria o Kenno-Grab-1-Wood. Pronto, sai do card. Porque o judo-air você tira o pé da frente e faz o aéreo. Então o judo veio daí, né. Uma parada legal é que depois do tempo você consegue sentar no skate fazendo essa manobra. Ou então, alguns de vocês devem conseguir fazer isso logo no começo. Aqui tudo que eu falei do frontside kart se aplica. Você também pode, se quiser, virar um pouco os pés, né. Como eu falei no grab do frontside kart. Virar eles um pouco para dentro. E você aqui tem que se concentrar em ficar bem no meio do skate na curva. Com o corpo para trás, mas não muito. Para conseguir ficar em pé. Essa aqui é prática e coragem. Mas como você está fazendo a curva, pode ser que dê um pouco de medo. Então a dica que eu dou é aprenda a andar assim. Ou seja, não faça o frontside kart primeiro. Primeiro aprenda a andar com a mão uma no tail e a outra no nose. E aí faz os dois juntos. E abaixa. Aí aprende a levantar. Depois já andar com as duas mãos juntas, né. Uma no nose e outra no tail. E tirando o pé. Aí você aprende a andar assim. Mão nas pontas do skate. E o pé para fora. E aí depois você começa a fazer a curva bem devagar. Com as mãos, né. Nessas pontas e o pé para fora. E aí depois você começa a juntar isso com o frontside kart. E aí você aprende rápido. A quinta manobra é o on foot frontside kart. Essas manobras, essas formas de fazer curvas. Na verdade acabam sendo meio dense, né. Meio caindo pro long dance. E isso é bem interessante. Porque eu sei que muitos de vocês gostam disso. Mesmo tendo um pé no gordo. E essa quinta principalmente é bem dense. Porque é um movimento do dense. Que é você tirar o pé do long. E fazer a curva, né. Fazer ele voltar para a direção do pé que você tirou. Mas aqui você só vai fazer uma curva, né. Não vai ficar fazendo ziguezague. Que nem eles fazem. Mas isso vai te dar uma base bem legal para fazer dense. Caso você queira ele arrumar. Aqui se você remar na base mongo. Você tem vantagem. Isso também acontece com manobra de nole. Mas isso é tema para outro vídeo. Então a galera que é regular e rema com o pé de trás. Quando fica zoando e tal. Acaba que não tem essa vantagem. E você vê que na verdade. Essa é uma zoeira mesmo. Não tem problema em remar mongo. Apesar de ser uma zoeira que a galera leva bem a sério muitas vezes. A mais seis para aprender isso. Antes de tudo. É, já saiba andar tirando o pé da frente. Se você quiser. Você pode aprender o One Food Manning. Que eu já ensinei em outro vídeo. Vai aparecer o card aí. One Food Manual. E vai te ajudar muito. A aprender essa manobra com rapidez. Com facilidade. Mas só andar reto. E conseguir tirar o pé da frente. E se equilibrar. Já está ótimo. E aí você sabendo o Front Side Carving. É só juntar os dois. Aí você começa fazendo uma curva mais leve. E começa a deixar ela menos suave. Até conseguir meter logo aquela curvana bruta. Que nem eu faço no vídeo. Aqui é nem você ter que equilibrar no tomo que você faz com o corpo. Para fazer o skate gerar. Você também vai ter que usar o pé que você tira. Para balancear isso. E deixar mais equilibrado. Porque senão você vai acabar saindo do skate com esse pé. Então use o peso dele para equilibrar. E você pode mexer nele. A necessidade que você tiver. Se você achar que vai cair para um lado. E quiser mexer para o outro. Você pode fazer isso tranquilo. E nessa eu ainda recomendo muito mais. Que você ponha o seu pé de trás. Guirado com a ponta dele. Mas para dentro do skate. Nas outras eu acho que é mais opcional. Mas nessa aqui realmente para mim faz muita diferença. Além dessas formas de fazer curvas no mini cruiser. E das manobras que eu já citei em outros dois vídeos. Tem várias outras paradinhas maneiras. Que eu sei fazer no mini cruiser e também no skate. E que você não precisa de andar há 11 anos que nem eu. Para conseguir fazer. E eu estou compartilhando essas manobras. Esse conhecimento com vocês. E aí tanto a galera mais nova. Quanto a galera mais pro. Ou então a galera mais ali do meio. Consegue aprender e se divertir assim. A gente já postou dois vídeos sobre mini cruiser. Um com manobras mais iniciantes. E outro com manobras mais estilosas. Para vocês aprenderem. Além das de skate estilística normais. Que se o seu mini cruiser aguentar. Dá para você fazer também. E das de skate estilística. A galera conhece pouco. E que são fáceis de se fazer. E legais também. Fizemos vídeos ensinando a comprar skate. Indo em lojas físicas. Vendo lojas online. Como CD de Kitshops. Kitsonsonho. Netshoots. Urban Esportes. Americanas e outras. Então não se esquece de conferir o vídeo. Que está ajudando muita gente. E vai realmente te ajudar muito. Comenta aí se tiver alguma dúvida. Sobre qualquer um desses temas. Não se esqueça de curtir esse vídeo. E de compartilhar com alguém. Que vai ajudar muita gente. E de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Porque aí vocês vão sempre ficar sabendo. Sobre os vídeos que saiu. E se quiser assistir. É só assistir. Então esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.